Cheguei em casa, já havia comentários na minha rua que a estação da barca estava pegando fogo. Aí eu voltei para ver. Nessa altura, digamos meia hora depois, uma hora no máximo, não havia mais luta. O pessoal já tinha entrado na estação das barcas que estavam pegando fogo, um enorme incêndio. Foi uma coisa muito comovente, porque aquilo ali era o símbolo da cidade. Aquela estação, era uma estação bonita, até bem feia, mas era o símbolo da cidade. Aquilo ali era realmente o centro da cidade. A CIDADE NO BRASIL O pessoal gritando, aquela reclamação, até que começou o apedrejamento e o tiroteio. Pedra nos soldados, que a gente não sabia quem eram. Não dava para ver se era do polícia, se era do silenor na vaga, e a gente reconhecia a falta de ninguém. Só sei que o pessoal jogou pedra e eles responderam com tiros. Para onde foram esses tiros, para cima ou para baixo, não dá para dizer. Sempre foi um tiroteio, violenta. O apedrejamento continuou. Só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói, Trabalhar em Madureira, viajar à cantareira e morar em Niterói. Ei, cantareira. Ei, cantareira. Ei, cantareira. Os fuzileiros chegaram, tentaram defender, tentaram proteger as estações do prédio, na verdade, da estação. E as embarcações. Só que, por alguma razão, na ocasião foi dito, que, por solicitação expressa do governador, que não houvesse intervenção antigo de torno do tráfico federal, que a polícia militar, que a polícia militar, que a polícia do estado, seria capaz de conter, de controlar a situação. Mas, aí, depois eu estava, já estava começando a quebrar, a quebradeira, e eu fui embora, eu lembro que eu fui andando a todo o barreto, e eu fui embora, eu fui embora, eu fui embora, eu fui embora. Ei, cantareira. Ei, cantareira. Ei, cantareira. Ei, cantareira. Um, dois, três, eu não quero me afogar. De tanto viajar, já estou ficando bambu. Já estou com o corpo mole de canseira. Por isso, agora, resolvi cantar o mamu. Vamos cantar o mamu, cantareira. Cantareira. Ei, cantareira. Ei, cantareira. Ei, cantareira. Levam ali para cima, vamos. Ei, cantareira. Vou aprender a nadar. Móveis, eletrodomésticos, acabaram com tudo. Eles arrancaram, trabalham com um cofre embutido, tiraram a tampa do banco, você já foi de papel, foi retorcida, nunca havia aqui. Foi uma pláudia que eu chegava quando o exército ocupou. Os vizinhos pagaram a semana, a semana, a semana, eu entrei na casa. Vem, cantareira. Vem, cantareira. Vem, cantareira. Vem, cantareira. Um, dois, três, eu não quero me afogar. Trabalhar em Madureira, viajar na cantareira e morar em Niterói. Trabalhar em Madureira, viajar na cantareira e morar em Niterói. Trabalhar em Madureira, viajar na cantareira e morar em Niterói. Cantareira.